Não arrisque com equipamentos de fora. Use o que é comprovado, o que é brasileiro e que tem assistência. Use Segna GPS. Meus amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dia a dia oral, como é esse que vos fala, Carlos César Gay. Hoje eu tirei o tempo para fazer a troca, tanto dessas manguinhas que já estão caindo, essas aqui fazem a teteia pulsar, no caso, dentro, e essa daqui que é o caminho do leite. Também, essas manguinhas aqui, que já estão caindo e se soltando com muita facilidade, e as teteia que já faz mais de seis meses que eu fiz a última troca. Então, isso daqui é recomendável fazer a troca das seis meses, isso daqui eu não tenho certeza quanto que é, mas eu acho que é assim, o critério é que eu uso. Quando ela começa a ficar embaçada, quando ela começa a encardir, ela encarda e por fora, sabe? Ela perde a transparência. É porque já está na hora de você fazer a troca. Isso daqui, já perdeu faz dias. Mas como não é uma coisa tão barata, né? A gente faz... A hora que o preço do leite é só um pouquinho, a gente vai lá e investe nessas coisas. Por que fazer isso? Qualidade do leite. Qualidade do leite. Você tem que fazer isso daqui, para ter mais qualidade no produto que você entrega. E como é isso que todo mundo quer, o consumidor quer um leite de qualidade, o laticínio quer um leite de qualidade e você quer ganhar dinheiro. Então, vamos trabalhar com qualidade. Eu faço a troca periodicamente, como eu falei, às vezes eu dou uma empurada com a barriga. Não faço a cada seis meses, exatamente. Às vezes eu dou uma empurada com a barriga porque sabe que o nosso problema hoje é isso. O nosso problema de todo produtor de leite é isso. Então, agora vamos aproveitar que deu uma subidinha no preço do leite e vamos fazer essa troca. Eu vou trocar tudo isso daqui. Só vai sobrar esse copo e essa parte do metal. O restante é tudo lixo. Essa daqui é a manga velha. Vamos pegar na ponta aqui. Olha a diferença da manga nova e a manga velha. Essa daqui já perdeu totalmente a transparência. Isso acontece, não é por sujeira, não é por outra coisa. É o leite, é resíduo, ela encarde, ela amarela por fora, você vai encostando no chão, ela vai sujando, você vai lavando e ela vai encardindo. Normal. Então, tá aqui a manga nova. Eu já medi ela, já cortei. Essa manga aqui você compra por metro, que é R$18,00 ou metro. Essa daqui ó, eu já medi até, cortei um pouquinho mais curta do que é pra ser. Daqui eu só vou aproveitar mesmo essas boiachinhas. E aí, mais uma. Pronta. E agora, nós vamos pra essa parte aqui, que são as teteiras. É, essa manguinha aqui, como eu falei, ela acaba que ela fica meia frouxa, via numa coisa. Então, vai ser trocada até essas mangas. Tem umas que não estão frouxas, não. Essas duas aqui, estão feitas já. Saiu. Aqui também. Não sai. É só. Você dá uma forçadinha aqui, ó. Que ela parece meio que desgruda. E facilita na hora de tirar. Aqui, ó. Tu puxa. Aí não sai. Aí, se tu faz isso. Torcei que dê certo, né. Não deu. Pra cá. Só porque eu quis mostrar as outras três, deu certo. Sai. Então, sobrou essa parte aqui. Eu desmontei. Isso daqui, ó. É manchado, sei lá, de produto. Viado numa coisa. Eu desmontei isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou fazer uma limpeza nisso daqui. Completo. Esse copo coletor. Ele é um pouco mais caro. Eu comprei. Eu optei ele. Não por causa de valor. Mas porque aquele outro de encaixar. Você coloca em cima e torce. Ele tava só quebrando. E eu acabei optando por esse daí. Pensei, não. Eu tinha visto isso na agropecuária de um amigo. E falei, não. Eu vou pegar desse dali. Vamos experimentar. E não me arrependo. Eu já tenho esse copo aqui. Olha. Eu não sei se faz dois anos. Mas mais de um ano e meio faz. E nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Aquele outro lá. Eu ia lavar. Eu ia lavar. Coisa assim. Por causa da água quente. Ou às vezes caia no chão. Há poucos dias. Tava trincando. Então. Não me arrependo nem um pouco. De ter adquirido esse daí. De ter comprado isso aí. Paguei um pouco mais caro. Eu paguei. Mas. Já economizei dinheiro. A minha câmera desligou. Já troquei a bateria dela. E. Já terminei de montar. Eu vou mostrar. Eu tenho. Como eu falei. Tem dois conjuntos. Mas eu só vou mostrar. Montando esse daqui. Porque senão não vai dar tempo. De eu fazer tudo. Deixa eu ver. Aqui. Agora vai. Essas manguinhas. Elas vão. Aqui. Já vou colocar. Aí aqui eu tenho. As que tem a nova. Tá colocando lado errado. Vou colocar ela dentro aqui. Aí eu vou. Encaixar aqui. Isso não é fácil. Encaixou. Aí eu pego aqui. E puxo. Então tá montado. Depois. Eu chego aqui. E coloco aqui. Pra mim colocar aqui. Se eu colocar isso daqui. E ele travar na metade. Não vai. E eu não tiro mais. Então eu tenho que passar um azeite. Eu passo um azeite aqui. Ou uma banha. Banha de porco. E daí a hora que eu soco ali. Ela vai até embaixo. De uma vez só. Porque se você for colocar. Se você for colocar. E não impurar tudo. Depois você não consegue tirar. Já aconteceu. De eu fazer isso. De eu colocar. Aí eu pegar com a faca. E tirar. E eu morder. Fazer uma. 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 Uma esmagada na teteira. Uns dias depois. Tirando o leite. Ela simplesmente. Ela. Estorre. Aí tu fica na mão. Então. Tem que fazer de uma vez só. Vou trocar todas as outras. Agora eu vou pegar essa parte aqui. E eu estava pensando. Eu vou passar. Nem vou passar gordura. Vou passar sabão. É como é produto de limpeza. Pode ficar sujo de sabão ali. As partes de fora. Depois eu dou uma passada de água. Mas é sabão. Sabão. Não mata ninguém. Aí tu coloca ali. E impura tudo lá para dentro. O que eu fiz aqui. Ficou meio atravessado. Mas depois é essa parte que eu consigo regular. Mas o bom é que tu já coloca no jeito certo. Agora essas manguinhas. Vão aqui. Pera aí. Vou passar sabão também. Isso me facilita a vida. Agora eu pego essa manga aqui. Também vou dar uma passadinha do sabão aí. Essa é a mais difícil de encaixar. Não é fácil. Encaixei aquela. Agora essa daqui. Eu coloco aqui embaixo. Essa de baixo é uma manga dupla. E tá pronto. Agora para ficar melhor. Eu vou mostrar para vocês. Para vocês verem a diferença da velha para a nova. Aí ó. Aqui eu troquei tudo. E essa daqui. É o jeito que estava. Agora eu vou. Mexer com a outra. Eu não vou gravar o restante. Porque é exatamente a mesma coisa. E a bateria da minha câmera. Não vai aguentar muito tempo mais não. Mas é isso. Espero. Que isso ajude alguém. Esses são alguns dos cuidados. Que a gente tem. Que fazer periodicamente. É a manutenção dos equipamentos de ordenha. Mesmo eles não estando estragados. A gente tem que trocar. Para evitar. Uma CBT maior. Consequentemente um leite de má qualidade. De pior qualidade. Assim a gente consegue fazer. Produzir. Não produzir. A gente consegue entregar. Porque o leite da vaca. Ele sai um leite bom. O que estraga o leite. É o manejo. É a forma de tirar. Do teto para fora. Nessa parte de CBT. Que é a quantidade. É a contagem bacteriana total. É da hora que sai da vaca. Até a hora que entra dentro do caminhão do leite. Então essa parte. É exclusivamente. A responsabilidade da gente. Que tira leite. E isso. É uma das. Coisas que a gente tem que fazer. Para não comprometer. O leite que é. Entregue. Para o laticínio. E o laticínio entrega para vocês. Beleza meus amigos. Vamos em frente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.